Estou trancado nesse quarto solitário Foi nessa cama que dormiu a traição Quantos momentos tão felizes aqui passei Com a mulher que eu entreguei meu coração Só resta as marcas que o tempo nunca paga O travesseiro todo sojo de batom Nesta noite eu vou beber aqui sozinho Para arrancar no meu peito esta paixão Eu vou sumir nesta rua para sempre Já não suporto tanta humilhação Ou meus amigos, pra gozar com a minha cara Eles escrevem o nome dela no portão Essa vai para todos os corações apaixonados do Brasil Eu não vou Olho pro céu, vejo as estrelas tão bonitas Eu vejo a lua acrariando a imensidão Vejo os boêmios transitar pelas calçadas Os seus amores vão entrando no salão Vejo a mulher que é toda em minha vida O outro homem lá no canto do balcão Não suportando, vendo ela em outros braços As minhas lágrimas derramam pelo chão Eu vou sumir nesta rua para sempre Já não suporto tanta humilhação Ou meus amigos, pra gozar com a minha cara Eles escrevem o nome dela no portão Ou meus amigos, pra gozar com a minha cara Ou meus amigos, pra gozar com a minha cara